Música Tintubers News da Terra Prometida Terça-feira, 21 de fevereiro, capítulo 165 Josué começa a se preparar para a guerra contra Jerusalém Resumo do capítulo de A Terra Prometida, terça-feira Dia 21 de fevereiro, Kemuel não acredita mais que Aruna esteja viva Aksa fica muito preocupada ao ser informada que capturaram Otiniel Os médicos tentam salvar Aruna, Raab encontra Seman Adonis Edeque quer que Aruna fique em um lugar mais confortável Seman conta como foi a viagem a Jerusalém Caleb tenta encontrar Josué Darda avisa que Ionah está esperando um filho Caleb tenta animar Josué Josué diz que já está chegando a hora do exército de Hebreus se prepararem para a guerra contra Jerusalém Samara tenta ficar próxima de Josué Josué, mas ele é esnoba Adonis Edeque ameaça Mir é o caso Aruna não resista Podem haver esses eventos deste resumo hoje ou nos próximos capítulos De acordo com a edição da emissora Curta o vídeo Inscreva-se no canal Compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais Ative o sininho para receber as notificações Obrigada pela visita e até amanhã Inscreva-se no canal